Bora Antônio Almeida, como é que está? Tudo bom? Eu estou aqui com a Aparecida, a Aparecida ficou muito preocupada com aquele fake news que inventaram, não foi Aparecida? Foi. Dizendo que ele tinha infartado, mas graças a Deus não infartou, manda um recado para ele aí. Eu estou esperando o senhor vir tomar um café lá em casa. Pronto, está aqui a Aparecida aqui do bairro Moreira na rua. João Moreira Barro. João Moreira Barro, ela ficou muito preocupada, chorou, passou mal, foi para se levar para o hospital, não foi? Não, não faz que ir, mas não. Ficou com o coração batendo na trava, não foi? Foi. Como foi que você disse? Diga, pelo amor de Deus, diga que é mentira. Eu disse mesmo. Família do FIA, vocês sabem falar que está mal comentário aqui no Moreira que o atualmente infartou? Meu amor de Deus, manda me dizer, por favor, pode estar mal comentário aqui que o atualmente infartou. Sério, lá no cabrinho, não, que história é o atualmente mesmo, não. O atualmente, eu não supongo que é o mau atualmente, obrigado, meu amor. Eu estou me tremendo aqui. Porque os povos não gostam do atualmente, aí ficam mentindo. Eu estou todo me tremendo, porque se acontecer alguma coisa com o atualmente, eu não aguento de jeito nenhum não, porque eu adoro o atualmente. O atualmente é tudo na vida da gente, que eu reparo para os povos dele. Manda um abraço para ele. Um abraço, atualmente, para o senhor. Um abraço carinhoso. Um abraço carinhoso. Diga, eu sou sua fã, eu sou sua fã também. Eu só saio desse poder quando eu me tirar. Pronto, eu vou mandar para ele, viu? Um abraço carinhoso.